Gente, eu estou aqui em Recife, na Salavip, é, no aeroporto internacional de Recife, aqui na Salavip Lucky, tá certo? Aqui na Salavip, eu vou deixar para vocês o endereço, aqui no vídeo, vocês estão vendo aqui, conforme o Danilo, estão mostrando para vocês na tela do vídeo, este aqui é o endereço, então, da Salavip Lucky, aqui na Salavip, você consegue chegar aqui e entra com os cartões Diners, cartões Priority Pass e cartões Lounge Key, ou seja, se você tiver um cartão com Lounge Key ou cartão Priority Pass, você tem acesso livre e, dependendo do seu cartão, vai trazer adicionais e convidados também. No caso do Ducks, eu posso trazer convidados e ter adicionais no cartão e não pagar a entrada. No Priority Pass, pelo Ducks, o acesso é limitado para o titular, os adicionais e convidados são três por acesso. A Salavip tem aqui para vocês verem, é, no caso, bolacha, biscoitinhos, doces, bombons, espresso, cappuccino, chocolate, tá? E bebidas, você vai encontrar, é, cerveja, suco, chá, refrigerantes, água com gás e água sem gás, tá? A sala não é grande, é uma sala pequena, acaba no máximo 12, 13 pessoas. Nesse andar que eu estou fazendo, né, ali, vocês olharem, minha senhora, minha mamãe, sentadinha, vai comer um biscoitinho, né, como a gente está sozinha na sala, você fala, mas tem ele aqui, eu, minha mãe, Edinho, então nós estamos sem máscara. Minha mãe está com a máscara aqui, o Edinho usando o máscara e eu, sem máscara, vou levar para vocês. Mas é só isso, e tem a TV, caso você tiver um TV a cabo, está ligado, você pode ligar aí também. Chegamos aqui, tinha uma pessoa na sala, tá? Então, é uma sala simples, vocês podem ver que eu estou aqui no desembarque, vou deixar para vocês mais uma vez o endereço. Então, para vocês mirarem aqui, é no setor do desembarque, tem a localiza, tem ali essas lojas, marca ali direitinho, localiza, está aqui, ó, então não tem como você não achar. No que viagens, tá? Então, aqui em Recife, nós temos agora, desde janeiro, que eles abrimam de novo, devido a pandemia, desde janeiro de 2021, nós estamos com a sala VIP aberta para vender o público, certo? Segundo o atendente, que veio atender a gente aqui, ele falou que a sala era maior, então não tinha esse espaço aqui maior, esse fundo aqui era maior, mas a Intraelo solicitou que reduzisse o espaço que eles vão usar. Mas a sala VIP, segundo o funcionário, pode dizer que eles vão mudar desse local e ir para outro espaço maior, tá? Então, pode acontecer da sala VIP sair desse espaço e entrar em um outro espaço maior aqui em Recife, porque merece, né? Merece também, puxa, pequena também, não tem espaço suficiente para colocar muita coisa. Então, é isso que tem. Pelo menos um cafezinho de expresso e um suquinho, quem gosta, uma água com gás, uma cervejinha para passar o tempo, está legal aqui. São três horas que você pode ficar na sala VIP com o seu cartão. Independente, gente, do cartão de crédito que vocês têm, eu mostrei aqui para vocês o cartão do Dux e o Priority Pass do Dux, tá? Mas o Edwin, por exemplo, entrou com o Priority Pass da Porto Seguro, né? A minha mãe entrou com o Lounge Key do Dux. Você pode entrar com os cartões da Porto Seguro, o Lounge Key, Mastercard Black e o Priority Pass e Zinfit, com todos os cartões de cooperativa, se crédito, se cobre, de praga, de crédito, Cressol, né? Você pode entrar com os cartões de Unique, o Santander, o Limita, de Santander. Você pode entrar com os cartões de Bradesco, o Elanquin, o Elanquin, o Diners. Você pode entrar com todos os cartões que te dão acesso ao Lounge Key ou o Priority Pass. Tá certo? Então, esta é a sala VIP Lucky aqui em Recife, junto para vocês no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos dar uma olhadinha como foi a minha entrada, como que eu passei os cartões? Veja. Vou passar aqui o cartão do lado. Isso, passa do lado. Aí vai aparecer o nome, né? Confirmar o nome. Se tiver passageiro acompanhante do senhor, aí eu acrescento mais um. Se não tiver, se for só o senhor, deixo zero. Tá, sim. Aí eu vou confirmar que é só o senhor, não é isso? Isso. Vou confirmar zero, zero acompanhante, somente o senhor. Aí aceita. Já pedi só para você dar um fixe aqui agora. Um listinho. Isso, um autógrafozinho. O pessoal, como que é? Olha aí, galerinha. Vai ver um aqui, ó. Pronto. Ó, que maravilha. Feito isso, confirmou. Minha mamãe. Nesse aqui. Tá falando mesmo? Espera aí. Deixa eu passar a minha mãe primeiro nesse aqui. Essa maquineta aqui, ela só registra visita. Isso. Aí, um desse aí. Novamente aqui do lado. Leandro Vieira, não é isso? Isso. Novamente aqui só vai ser uma pessoa, não é? Uma pessoa. Então, ok. Confirma. Ok. Aí dá uma confirmada. Confirmada. E sai da tela. E sai da tela. E sai da tela. Vai, Dino, vai ficar com as Bahias. Aceita? Não. As Bahias não, seu burro. Vai de pé. Eu passo aqui, sem passar. Aí aqui, novamente, o meu seu Eder Vieira, né? Seu Eder Vieira. Confirmar zero acompanhante. Vou aceitar e pedir o autógrafo da sua Eder. Ata o seu Eder Vieira. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. É, show de boa, né? Pois é, tá aqui em Recife, ao invés de começar a pôr no aeroporto, você tá aqui com a sala fechada. Você entra, né? Eles deixam ter uma balada, se eu quiser sair aqui, é só puxar. Mas a entrada precisa de um funcionário abrir para você. Então, é bem segura a sala para nós, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos botar um abraço, então? Um abraço de hoje para o pessoal de Recife. É, um abraço a todos vocês aí de Recife, Pernambuco, aqui, né? Nosso canal, visitando a cidade de vocês, lindíssima, né? E o pessoal aí, parceiro aí do nosso canal, tá aí com a gente sempre. Tiagão, Tiago, personal trainer, Recife, Pernambuco, minha autarquia. Maninha Onli, aqui de Recife, um abraço. Chips Oliveira, um abraço, minha querida. Jalen Barbosa, aqui da região também, né? Daniel Herso, Pernambuco. É, Caru, Aru, um abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Adeus.